Não esqueça de se inscrever no canal, a sua participação ajuda no crescimento Ative o sininho porque as notificações vão lembrar você de novos vídeos, novas motivações Deixe o like e faça com que esse vídeo atinja cada vez mais pessoas A nossa missão é motivar vocês É o seguinte cara, se eu cheguei você também pode chegar, eu não sou melhor que você em ninguém Vai falar, pô, mas o Giga tem genética, não cara, não é genética, é esforço Ah, mas o Giga tem dinheiro, não, eu trabalhei pra caralho na minha vida Então trabalha cara, acredite em você, entendeu, tenha certeza que você der o melhor do que você fizer Você vai muito mais longe, você vai conquistar seus objetivos Creia em você, primeiro em Deus, creia em Deus Depois de você crer em Deus, tenha fé e acredite em você Deposite toda a sua fé nos seus sonhos, vai pra cima que eu tenho certeza que você vai realizá-los Não tô pedindo pra você querer buscar um troféu Mas tô pedindo pra que você tenha a dedicação de um atleta Ah Fê, não consigo, não consegue, o seu resultado vai ser de acordo com a porcentagem de dedicação que você vai fazer Certo? Primeira coisa é saber quais são os objetivos Então eu não vou falar de todos os objetivos aqui Pra gente não estender essa conversa Mas, brevemente Você deve entender que se for pra saúde, você deve fazer aeróbio sempre Então se você gosta de fazer aeróbio, por exemplo Eu, de manhã, eu faço aeróbio de jejum porque eu adoro aeróbio de jejum Faz com que minha cabeça relaxe, eu me sinta bem, me libere endorfina Todos os hormônios que eu preciso pra estar me sentindo bem Então eu gosto disso Real, mas o seu aeróbio não já acostumou? Você sempre posta lá 60 minutos com 6 quilômetros Eu posso aumentar as intensidades? Posso Minha preparação começou agora Aquilo ali que eu faço é mental Não só relacionado à estética, à saúde É uma questão que me faz bem Você deve sofrer sim Fazer o aeróbio que seja interessante E constantemente pra você obter resultado E aumentando as intensidades Você não deve ficar com o aeróbio sempre Tipo ali na mesmice Ou trocar também os aeróbios Por exemplo, você pode fazer uma bike, uma esteira, uma escada Se na sua academia não tem escada, você pode fazer uma aula Se não tem uma aula, você faz um transporte Você vai mudando os aparelhos E ao mesmo tempo trocando essa relação de tempo, intensidade Se pode ser intervalado, se vai ser hit, se vai ser contínuo Diversos tipos de variações Que você deve sim utilizar no seu treinamento na academia Pra que você consiga obter os resultados que você quer Agora se você ficar se alisando todo dia Se você ficar de palhaçadinha Você vai mandar a mesma mensagem de sempre Fê, travei, não tenho resultado mais do que eu faço